Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Max da Hornet, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá aqui né, Hornetão, injetada, 2012, essa moto tá batendo na tabela 5 e agora o que? 40 mil né Aldo? 44 mil. Manzinha aí pra rolarzinho, final de semana aí, zero bala, primeiro dono, boladona vermelho Ferrari aí galera, vocês que tem o sonho de começar, ó, entrar na vida do iFood, entrega de moto, de, de que, de lanche né Aldo? É, entrega de pedidos. Faz entrega de pedida, aí manda um salve aí Aldo, pra galera do canal aí. Salve aí galera que curte o canal do Max da Hornet aí, ó, senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like, se inscreve lá no canal Aldo da Hornet, meu amigo aí já tá com quase 2 mil inscritos, e essa aqui é a Hornet carburada que vocês tanto curtem né, essa moto é muito alta aí tá avaliado em 26 mil reais, como que a bichinha tá, ó, no grau. E aqui é o Hornetão né, do nosso mano aí Bruno, esse coletor aí ele já vai ser trocado galera, antes que vocês perguntem né, que o coletor tá, tá um pouquinho, borrosão né Bruno, enferrujado por causa da pressão. É de tanto andar galera, então se você ver a Hornet do cara, com isso aqui brilhando irmão, porque o cara não anda. O cara não bota a moto pra andar, aí o cara aqui é bicho louco mesmo, do Rio de Janeiro maluco, bota a Hornet pra cantar. E é isso aí galera, o Hornetão aqui em detalhes. A moto tá top, 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 está dando aquela lavadinha nela né, pra ela poder ficar como? No grau. Olha o detalhe do Hornetão, ó, você que tem um sonho de adquirir uma moto dessa, essa é a moto galera, só tem que ter bala na agulha né galera, 40 mil sobrando né Aldo? É difícil alguém ter hoje em dia né. Numa crise dessa, 40 mil sobrando pra comprar a Hornet. Tem que tá com a vida financeira em dia. Tem que tá com a vida financeira em dia ou ficar uns 10 anos sem trabalhar e juntando dinheiro. Ou não ser casado. Ô, será Bruno? Não tem que ser casado? Pô, se eu casado eu tenho um Hornet, Brunão. Pô, o Brunão tá aí dizendo, ó, que não pode ser casado pra ter Hornet que é difícil manter, mas enfim né. É isso aí galera, tá aí né, a nave dando aquela caprichada aí no Hornetão. Muita gente fica zoando, falando que é moto de baiano, tá com banco tribal, mas eu quero ver você comprar a moto e deixar ela com banco tribal assim. É de baiano, mas vai lá ver se consegue comprar a moto de baiano. Fica zoando aí, botando pilha aí na moto dos outros? E eu quero ver se tem uma Hornet dessa aí pra botar gasolina de avião, ficar marolando aí ó, fazendo vídeo. Então pare de criticar os outros né galera. O bem do próximo, se eu pintar a moto com a roda rosa, qual o problema? Com a rosa verde florescente, qual o problema? Tanto coisa pro cara fazer, ele vem no vídeo do cara, que tá boa, constitiva. O que que tem galera? Ó, o bancozinho tá top, diferente, tribalzão mesmo. A gente bota ela do jeito que nós achar que tem que colocar. Pô, o povo fica criticando mano. O motivo do vídeo é pra motivar você, que tem um sonho de ter um Hornetão. E é isso aí galera, ó. Hornet em detalhes. Então pra você que, que tem um sonho né, de ter um Hornetão, tampurada que esse é o nome ó, Hornet. E quem não tem, anda de fome ó. Esse é o nome, Hornetão. Tá ali a fãzinha do nosso camarada né, ele também top ó. Motinha, pô, de trabalho. Quando não tem a moto, Max, que tiver chovendo, o que que nós faz, Aldo? Tem um carro. Tem um carro mano. Só escolher o carro ou a moto, é isso aí. Isso aqui é Hornet né pai? Não aguenta não irmão. Bora filho, abre passagem. O Hornetão tá passando. É muito rápido mano, meu Deus do céu. Bateu 160, rápido. Vão, 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 vão.